A paz do Senhor, estamos aqui nesse monte, nessa tarde, acabamos de fazer uma oração, oramos por todos aqui nesse monte e eu quero deixar uma palavra do Senhor, que é a palavra de Deus e ela é a parte mais importante desse canal, é a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela fala conosco, ela fala muito, então eu já agradeço a Deus, a você que é inscrito nesse canal, a você que ainda não se inscreveu nesse canal, que você se inscreva nesse canal, que esse canal é um canal abençoado para a tua vida, é um canal que Deus colocou no meu coração para trazer a mensagem dele, trazer orações, testemunho, então esse canal é um canal muito abençoado por Deus e eu creio que muitas pessoas já foram alcançadas através desse canal, através da palavra de Deus, porque o homem não recebe nada se não vir direto dos céus, então tudo que nós temos vem de Deus e quem opera o milagre não é eu, não é ninguém, é Jesus Cristo, Ele é o que opera o milagre, é Ele que faz acontecer todas as coisas, Ele é e sempre vai ser o nosso príncipe, o príncipe da paz, quero deixar uma palavra aqui que se encontra no livro de Atos capítulo 12 versículo 5 que diz assim, Pedro pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, para você ver como é importante a oração, aqui a igreja estava em oração pela vida de Pedro, glória a Deus e o Senhor ouviu a oração da igreja e o anjo foi lá visitar Pedro e Pedro foi solto através do anjo que Deus mandou lá, então é assim que acontece na vida do servo, da serva de Deus, quando eles estão na presença de Deus, eles são guardados pelos anjos do Senhor, aleluia, glória a Deus e eu quero dizer para você que se você confiar, se você acreditar, Deus ele pode enviar um anjo aí para te livrar, então confia nesta palavra, confia na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor ela é maravilhosa, a palavra de Deus ela tem grandes ensinamentos para nós, a palavra de Deus ela transforma a vida do filho, ela transforma a vida da esposa, ela transforma a vida do marido, a palavra de Deus ela é tremenda, a palavra de Deus ela existe desde o começo e ela vai existir para sempre, a palavra do Senhor, então fica com esta linda palavra de Deus, se inscreva nesse canal, dá um joinha, que Deus o abençoe e fica na paz do Senhor.